Atenção, atenção, você ligado aí na rádio A partir de agora você confere comigo Rony Baby aí, ó E... Chuta o balde, turma Falta só você nessa festa Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Foi que papadinho cê beija A noite inteira A noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Foi que papadinho cê beija A noite inteira A noite inteira Geral zoando e dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço Vem e vai Geral zoando e dançando Esse som que é demais A galera agachando É onda É onda Com o DJ É só zoeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira Foi que papadinho cê beija A noite inteira A noite inteira A noite inteira Geral zoando e dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço No balanço Vem e vai Geral zoando e dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço Vem e vai Falta só você Nessa festa Isso aí tá meio devagar Mas essa festa É só zoeira É só zoeira É só zoeira Foi que papadinho Cerveja A noite inteira A noite inteira O que que cê tá fazendo Bobão? Tá achando grave? Já acabou Aí pessoal Foi mal Bom Vai fundo